Fala rapaziada, vamos de nosso sentimento, aquele beijo. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaca, só acompanha aí. Cicinho do Cavaco Cicinho do Cavaco É isso aí rapaziada, se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo aí tem um link, esse link é o link do nosso curso. Então clica nesse link aí, veja qual é o curso que você está precisando nesse exato momento. Escolheu? Teve alguma dúvida? Vai lá no Instagram do Cicinho do Cavaco, que ele está aí para dar todo o suporte que você precisar, beleza? Um forte abraço, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí